A Xena, a Xena doce. Quem tá falando aí? A minha mãe? Eita! Crise! 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 Oi, mãe! Crise! Oi, mãe! Por favor, vai pra mim, pega essa bola sua aí e dá pro menino que tem 19 anos que tá doente. Ah, vou dar pro pai. O pai pediu, mãe, antes. Ah, mentira, pro seu pai, porque não é de hoje que eu pedi pra você, vai... Mas o pai, o pai merece, mãe. Ah, quero a boca, bora... Fica aqui. Não foi ela do seu pai pra mim. Eu quero a bola pra mim e dá pro menino que tá doente. Mas o pai também tá precisando, mãe. Ah, eu quero com o seu pai. Ai, meu Deus, que proteja ele. Vai pra mim, não fala... Grande Lucas Lima que vai pra seleção brasileira, o nosso querido Fernandinho e o nosso querido Veloso. Não, é isso que eu disse. O que você disse? Eu disse que ele mudou a atitude, isso já era algo positivo. Que atitude? Ele só dava a bola pra trás. Só dava a bola pra trás. Bola pra trás não adianta. O Palmeiras não jogou nada. Jogou nada. Jogou nada. Primeiro tempo não jogou nada. Eu não acho ele ruim. Primeiro tempo não jogou nada. Eu acho que ele gosta da bola. Jogou sim. O Palmeiras só jogou... Eu acho que ele craque. O Palmeiras só jogou... Eu concordo com você. Falta ele mostrar que ele sabe da bola. Eu acho que ele bate bem na bola. Eu acho que ele tem visão de jogo. Só que eu acho que ele não gosta da bola. Tem uma outra coisa. Você que fica metendo o pau no jogador usado aí, Dilson, você vai ver a hora que você for na gaviona, os caras que estiverem lá. Eu? Ah, moleque. Vai molhar pra mim? O quê? Você viu o que aconteceu com o Milandinho, né? Nada, nada. Eu sou... Pô, tem uns boleiros aí que estão bravos com nós, velho. Com nós? Com nós? É. Comigo não, com você, velho. É tudo sou eu. As merdas sou eu. As merdas sou eu, né? Eu acho que é por causa disso aqui, ó. Do quê? Da geladeira? Da lombriga? Tá aí ainda. É, porque tem que voltar a lua, né? Ele ganhou um milhão por mês. Aí, se ele for mandado embora, tem que pagar 60 milhões pra ele. O que que você faz? Você vai pra defesa ou vai pra ataque? É, então... Ah! Mas não! Aí você ganha... Vamos supor, você ganha um salário menor do que esse cara. Aí você não tem multa nenhuma. Você faz o quê? Você bota o volante. Por isso que ele tem essa liberdade toda de fazer isso. Será que vocês não entenderam ainda? Olha o prejuízo que ele tá dando deu pro Santos. Olha o legado pro Santos. Olha o que ele tá fazendo com o Atlético. Pô, eu tenho uma multa. Se eu for mandado embora nos dois anos de contrato, 60 milhões. Por que que eu vou botar o volante? Não. Ó, logo eu vou botar o ataque. Logo que eu vou jogar pra vencer. Por isso que ele joga pra vencer. É... Ou não. Ô mãe, a senhora acha que o Corinthians já ganha? A senhora acha que o Corinthians já ganha do Palmeiras ou não? O que que a senhora acha de jogar dosada hoje? 1 a 0 pro Corinthians. Mas a senhora gosta do time do Corinthians hoje ou a senhora sofre muito? Hã? Ah, mais ou menos. Porque o Corinthians... Pode falar o que a senhora fala pra mim, caralho! Hã? Pode falar isso. Eu não... Tava conversando só eu e a senhora. Pra ninguém ouvir. Ah, porra... O que mais você quer que eu falo? O que o Corinthians tá jogando bem ou não? Não. E o Edilson? O que a senhora vai fazer com o Edilson quando ele for em casa? Nossa senhora, eu vou pegar ele. É sério? Eu vou pegar ele. Já vai bater nele, mãe? Cara... Vou dar uns parnis... Vou colocar tudo no cabelinho dele. É fácil. O cabelo... É? O chãozinho sai tudo. Ele também. Pra quem... Pra quem que é a bola, mãe? Ah, eu não sei como o menino chama, o pai dele que falou, trabalha na prefeitura, parece. Mas tá fazendo jabá, mãe, de esquema? A senhora tá fazendo o negócio de bola? Que jabá, eu vou trabalhar com os da cena, vou falar de tudo das mulher que tem vergonha aqui na bosta. Que isso, mãe? Que isso? Mãe, vou fazer uma pergunta só pra terminar, pra dar audiência. Quanto tempo a senhora não trepa? Ah, eu acho que faz mais... Quanto? Quarenta anos? Quarenta? Já, mãe? Ah, eu vou fazer em 74. Que dia? Dia 24 de outubro? É. Ô Neto, deixa eu contar uma função pra você. Conta, mãe. Conta que ninguém tá ouvindo. Tchau. Tchau. Tchau.